Sobre fundo preto se lê Um Minuto, Festival Permanente do Minuto. Lembrar é resistir. Lucas Rangel, Tema Livre 2021, São Paulo, SP Brasil. Percorre-se um corredor com colunas. Nele há janelas abertas. Nas paredes claras há enormes quadros com pinturas que retratam homens. Sobre fundo preto em letras brancas lê-se Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Percorre-se o corredor, vê-se de baixo para cima o teto de uma sala com lâmpadas e cortinas vermelhas. Há cadeiras com encostos altos enfileiradas diante de uma bancada com microfones. Ao redor há outras cadeiras, sobre um piso elevado com carpete vermelho e candelabros nas paredes. Auditório com cadeiras de madeira sobre o chão de taco. Vitral com a imagem de uma mulher de coroa segurando uma espada e cercada por anjos. Desce-se uma escadaria de mar. Surge uma foto em preto e branco de homens com as mãos para cima atrás da cabeça descendo a escadaria. Legenda, 1968, invasão da polícia militar ao campus e detenção de 39 alunos que protestavam contra a ditadura. Estátua de uma mulher de olhos vendados, segurando uma cruz. Legenda, a Faculdade de Direito é um dos 183 lugares de memória mapeados pelo Memorial da Resistência. Sobre a imagem, a frase, lembrar é resistir, programa Lugares de Memória. MemorialdaResistênciaASP.org.br